Gabriel Almeida vai voltar com a gente. Hoje o Gabriel Almeida tá na missão pra falar de PEBA. Teve o PEBA que furtou o notebook e rodou. Agora teve um PEBA que foi pra faculdade. Mas PEBA quando vai pra faculdade... Pera aí, Gabriel Almeida. PEBA quando vai pra faculdade é pra estudar ou não? Só me responde. Não, Branquinho. Não é pra estudar não. Não é pra estudar não. Se fosse pra estudar seria bom demais. O PEBA foi pra faculdade pra fazer o que? Como é que foi, Gabriel? Conta pra gente. Pois é, viu, Branquinho? Em vez de estudar, em vez de fazer um curso ali, ele foi furtar. Ele entrou lá na madrugada, acabou furtando ali alguns objetos, telefone celular. Inclusive furtou também câmeras fotográficas. Tudo pertencia a essa faculdade. Só que pra não mostrar a ação dele, porque essa faculdade tinha câmeras de segurança, ele cortou os fios das câmeras de segurança e, portanto, essas imagens não puderam ser registradas ali no equipamento. Só que aí ele fugiu, vendeu esses equipamentos pra uma outra pessoa e essa pessoa, o receptador, foi identificado pela polícia. Quem vai contar como ele foi identificado é o Tenente Luiz Alexandre, que novamente vai falar com a gente aqui. Como é que vocês conseguiram identificar esse receptador, hein, Tenente? Boa noite a todos. O 38º Batalhão, ele não para. Na verdade, a Polícia Militar Goiana, ela não para. Se a gente não pega o ladrão, a gente pega o receptador. Esse indivíduo, novamente, foi identificado pela equipe da região de Campinas, saindo de um depósito de lixo já conhecido pelos nossos policiais, de haver justamente essas transações aí de produtos furtados, né? Ao procederem ali à abordagem, se verificou com eles uma máquina de cartão de crédito, um retroprojetor e um tripé que auxilia aí nas filmagens, né? Esse tripé que o pessoal usa pra acoplar celular. Então, a equipe, então, rapidamente identificou, solicitou apoio aí da inteligência e visualizou que esses indivíduos haviam sido furtados realmente aí da faculdade. As equipes, então, fizeram a prisão, fizeram a condução dele, ele foi trazido aqui para a central de flagrantes e fica aí o aviso, né? Esse indivíduo que furtou esses objetos, ele já foi identificado e ele vai ser pego. Nós ainda não podemos, assim, afirmar que o crime não irá acontecer, mas que nós iremos achar e prender o indivíduo, nós iremos. Pois é, você ouviu bem, né, Branquinho? Olha só, esse receptador foi preso, além de não querer estudar, de comprar coisa que é roubada, é furtada, ele ainda é dedo duro. Ele contou para os policiais quem era o homem que entrou lá na faculdade, esse peba, como você mesmo fala, entrou lá na faculdade, fez esse furto, causou um prejuízo danado, porque agora vai ter que trocar toda a fiação ali do sistema de monitoramento, mas a polícia já sabe quem ele é e provavelmente, daqui a algumas horas, ele pode estar preso, né, Tenente? Exatamente, a qualquer momento aí, ele já pode ser apresentado aqui à delegacia, nós já temos a informação quem é, onde ele fica, os horários que ele perambula por aí, e nós iremos efetuar a prisão dele em pouco tempo. É mais uma boa notícia que a gente vai trazer para você que acompanha aqui o Cidade Alerta. Branquinho, notícia boa hoje, né? Pelo menos dois já estão aqui, olha, na central de flagrantes de Goiânia, e daqui a pouco a gente pode trazer mais notícia de outros presos que estão infernizando aí a vida das pessoas. Volto com você. E você cola no pessoal do 38º aí, que você vai virar o Gabriel Caçapeba Almeida. Valeu, meu irmão! E você cola no pessoal do 38º aí, que você vai virar o Gabriel Caçapeba Almeida.